O Mestre Lao Tse disse E manifesto é o grande tal Aquele do qual se origina o céu e a terra Puro é o grande tal Aquele que regula o curso do Sol e da Lua Inominável é o grande tal Aquele que ergue e nutre os dez mil seres Incapaz de conceber seu verdadeiro nome Chamo-o de tal A respeito deste tal Que é claro e confuso Que é movimento e quietude O céu é claro A terra é opaca O céu é movimento A terra é quietude O masculino é claro O feminino é escuro O masculino é movimento O feminino é quietude Tudo isso Descende de uma única origem E flui para um mesmo fim E ainda assim Dá vida aos dez mil seres Da clareza surge Da clareza surge a confusão Da quietude surge o movimento Quando os homens Quando os homens alcançarem a pureza e a quietude O céu e a terra Juntos Retornarão à origem O espírito humano é apreciador da pureza No entanto É dominado pela confusão O espírito humano é apreciador da quietude No entanto É dominado pelos desejos Aquele que foi capaz De libertar-se dos desejos Só então Aquietará a mente Clareia a mente Só assim aquietarás o espírito Naturalmente Naturalmente Os seis desejos Não mais surgirão E os três venenos Serão destruídos Os seis desejos São aqueles relacionados Aos seis sentidos Visão Audição Cheiro Gosto Toque E mente Os três venenos são Ignorância Raiva E ganância Clareia a mente Todavia Aquele que não for capaz Ainda terá uma mente impura E de seus desejos Ainda não se libertará Aquele que for capaz De abandonar seus desejos Ao se voltar para o interior E observar a mente Compreenderá a ilusão da mente Ao se voltar para o exterior E observar as formas Compreenderá a ilusão das formas Ao se voltar para um olhar distante Sobre a matéria Compreenderá a ilusão da matéria Então Tendo concebido Essas três ilusões Só assim Contemplará o vazio interior Ao observar o vazio Por meio do vazio Compreenderá que não há vazio Quando não houver mais vazio Também não haverá não ser Sem a existência Da não existência Profundo e eterno Será o silêncio Quando o silêncio Dissolver a não existência Como poderá haver desejo Quando não houver desejos Haverá a verdadeira quietude A genuína e eterna quietude Vai além das existências A verdadeira existência Tem consciência Tem consciência De sua essência benevolente Sempre mantendo a eterna quietude Sempre mantendo a pureza e a quietude Assim Na pureza e na quietude Gradualmente adentram-se No verdadeiro tal Uma vez unido ao verdadeiro tal Só assim Pode-se alcançar o tal Embora se fale Embora se fale de alcançar o tal A verdade é que não há nada a se alcançar Ao tornar-se um reformador E guia dos dez mil seres Verdadeiramente alcançou-se o tal Apenas aquele que verdadeiramente entendeu isso Pode transmitir o verdadeiro tal O mestre Lao Tse disse O mais elevado homem Não entra em disputas O mais inferior homem É excelente em disputas A mais grandiosa benevolência Não se apoia na moralidade A falsa benevolência Pelo contrário Apoia-se na moralidade Apegos em nada Se relacionam com o verdadeiro tal O motivo pelo qual Os dez mil seres Não alcançam o tal É porque aprisionam-se Na ilusão de suas mentes Na ilusão da mente O ego se vangloria Do vangloriado ego Surge o apego Às coisas do mundo Do apego Às coisas do mundo Surge a cobiça E o desejo incessante Da cobice E desejo incessante Surge o sofrimento E a raiva Preocupações Ilusões Desejos E tristezas Trazem sofrimento Para o corpo E para a mente Assim Depare-se com a impureza E a desgraça Vagando entre vida e morte Eternamente Eternamente imerso No mar do sofrimento Eternamente distante Do verdadeiro tal O imutável e verdadeiro tal Compreendido apenas Por aqueles que o alcançaram Aqueles que alcançaram o tal Permanecem na eterna pureza e quietude Eternamente distante Eternamente distante O imutável e verdadeiro tal